Exatamente, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, discursando em plenário, vamos ouvir. As instituições e ao patrimônio público, a maior resposta que podemos dar agora é mais e mais democracia. E mais democracia significa enfrentar e encontrar soluções para os verdadeiros problemas do nosso povo. Precisamos resolver as grandes questões nacionais, levar soluções para quem tem fome, para quem tem sede, para quem não tem emprego, aperfeiçoar os programas sociais, enfrentar os desafios da nossa estrutura fiscal, abrir vagas de trabalho, aumentar a renda, melhorar o nosso sistema tributário e torná-lo mais justo. Fazer o Brasil crescer, caminhando em direção a uma agenda positiva, a agenda da democracia. Que nós temos que nos dedicar, olhando para a frente, olhando para o futuro. Este episódio foi um desvio da rota, que foi rechaçado e que temos o dever de trabalhar para que nunca mais aconteça. A resposta para o que foi feito dos estragos ao patrimônio público e ao coração da República é que a democracia funcione melhor, que faça mais e que alcance mais os seus objetivos e que nós possamos fazer mais justiça social, mais inclusão social, mais harmonia e levar paz aos brasileiros. Isso é que todos nós queremos e foi para isso que as urnas nos designaram. Este plenário será sempre a tribuna livre do debate, da democracia e da expressão de todas as suas vozes. Calorosamente, como uma boa discussão exige, mas pacificamente, sempre, sempre, altivo na defesa da democracia. Muito obrigado às senhoras, aos senhores, a todos os parlamentares que vieram dos seus estados, que participaram... Acabamos de ouvir um trechinho das declarações desse discurso de Arthur Lira na Câmara dos Deputados que vai votar ainda nesta segunda-feira aquele decreto do presidente Lula sobre a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal.